Pode ir? Pode, pode. Com medo. Você tem toda a experiência que precisa pra desarmar essa. Você só precisa executar. Aham. Ai, ai. Cinco minutos, seis modos. Tem botão. Azul, aperte. Tem mais de uma pilha na bomba? Não, esquece. Tem mais de duas pilhas na bomba? Não. Segura. Azul. Quando tiver quatro. Estrela sem preenchimento. C de copyright. X com a letra I. E uma maçã, um W, sabe? Que porra é essa com vírgula? Copyright, maçã bugada. Qual que é o outro? X com I e estrela sem preenchimento. É, X com I e X com I estrela. Memória. Painel 1. Segunda posição. Número 3. Número 3. Painel 2. É... Segunda posição. Número 3. Ok. Painel 2. Número 3. Número 3. Posição? Quarta posição. Ok. Número 4. Painel. Segunda posição. Número? Número 4. Ok. Painel número 4. Número 3. Fios embaralhados aqui. Preto C. Corta. Azul A. Não, 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 não. É, vermelho C. Corta. Azul A. Não, corta. Azul B. Não, corta. Preto B. Deixa. Preto A. Deixa. Vermelho B. Corta. Corta. Azul B. Corta. Vermelho C. Corta. Deixa. Podigo Morse. Ok. Vai começar. Ponto, ponto, traço. Traço, ponto. Traço, ponto. Vai recomeçar. Vai recomeçar. Ponto, ponto, traço. Traço, ponto. Ponto, ponto. Traço. Vai recomeçar. É, ponto, cinco, dois, dois. Foi. Só isso. Só isso. GG. Acabou? Acabou só isso? Sim. Poxa, esse foi muito fácil. Ah, é que nós pegamos o jeito, né, mano? Não, mas não tinha carente? Não. Não, tipo, na verdade tinha. Tinha sim, só que era de pergunta. Mano, olha isso, velho. Os caras fizeram a bomba faltando cinquenta segundos. Eu fiz a bomba faltando um minuto e quarenta. O louco. Tua porra, velho. É, então, tinha a carência assim, só que era de pergunta. Aí, tipo, eu ia... Assim que aparecer a pergunta, eu já respondia, tá ligado? Aham. O louco, velho, achei muito fácil essa, velho. Foi de boa, mesmo. Isso que eu mosquei ainda, eu passei direto aqui no unido, velho. Eu já sabia as duas primeiro, mas não tava achando a palavra aqui. Pode crer. É... E aí, você vai? Vou tentar, vou tentar aqui. Beleza. Tchau. Tchau, tchau.